Música Parece um sonho, descobri o amor Através de um gesto seu Basta-se um olhar para acreditar Eu não moriré uma vez O Oscar me ensinou A letra da canção E me faz estar feliz Me aquece Meu coração, eu não vou te esquecer O Oscar me conquistou Somos eu e você Dividido sobre os bons Eu não vou te esquecer Você me conquistou Um presente de Deus É você pra mim É por isso de este amor Parece um sonho, descobri o amor Através de um gesto seu Basta-se um olhar para acreditar Eu não moriré uma vez O Oscar me ensinou A letra da canção Que me faz estar feliz E aquece Meu coração Eu não vou te esquecer Você me conquistou Somos eu e você Dividir os sonhos Dividir os sonhos Eu não vou te esquecer Você me conquistou Um presente de Deus É você pra mim É por isso de este amor É por isso de este amor Eu não vou te esquecer Você me conquistou Somos eu e você Dividir os sonhos bons Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Você me conquistou Um presente de Deus É você pra mim É por isso de este amor É você pra mim É por isso de este amor 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 Amor